E vamos continuar a viajar e ainda na Pelínsula Arábica. E por isso é um país árabe esse tipo de vestimentas para você ver como se vestem no dia a dia nas ruas. Em Oman, monarquia árabe absoluta, capital é Muscat. Os países limítrofes são a Arábia Saudita, o Iêmen e os Emirados Árabes. Os portugueses e os turcos ocuparam essas terras. E desde 1970, o sultanato, o atual sultão, ou seja, o rei Caboz bin Said al-Said. País costeiro, com muitas praias e palmeiras e muito deserto, onde as casas e as vilas se confundem com as montanhas da mesma cor. Nada de verde, tudo parece marrom. País com maioria muçulmana, com mercados e bazares muito coloridos e muita prata para vender. A figura do sultão, atualmente com 77 anos, está por todas as partes, nos prédios, nas roupas. Veja ali o Palácio Real. E ali o castelo, que está na beira do mar, construído pelos portugueses, que ainda observa e cuida a cidade de Muscat. Não existem pobres aqui, mas sim são chamados de pessoas com limitada capacidade de rendimentos. Os refugiados, que tem alguns aqui, são considerados visitantes temporários. E os desempregados, são pessoas à procura de emprego. Um enfoque diferente neste país do petróleo e de riquezas. Muitos estrangeiros, da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, que formam quase metade da população deste país em trabalhos de construção civil, de comércio e indústria. A Companhia Vale do Rio Doce, uma companhia brasileira, desde 2012 está aqui em Oman como uma unidade industrial. O consumo de álcool é proibido, por ser um país muçulmano e não aconselhável. Portanto, as pessoas o bebem escondido em suas casas, nunca em público. Oman, um país que nunca foi invadido, nunca participou de guerras e hoje é um dos mais seguros do mundo para se viver. Viaje você também. Viajar expande a consciência e você volta gostando cada vez mais da sua vida. Na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário, continuaremos a viajar pelo mundo.